E aí, galera! Beleza? Lelo! L-E-L-L-O, Lelo! Tranquilaço, pessoal! Seguinte, hoje eu queria bater um papinho com vocês aí aqui, levantar uma questão, na verdade não é uma pergunta, mas eu quero ver os comentários de vocês a respeito desse assunto. Vou até pedir desculpa, aparentemente é meio off-topic aqui do canal o assunto que eu queria entrar, mas eu vou acabar falando de drone um pouquinho mais pra frente no vídeo. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre tecnologias, sei lá, do presente, digamos assim. Eu vou explicar pra vocês como é que eu cheguei nesse assunto. Uma puta coincidência. Coisa de, sei lá, uma semana atrás, tava fazendo a barba, olhei praquele Fusion Plus lá, com 353 lâminas e o cassete A4, tô até mexendo num aparelhinho novo aqui que vocês vão ver. E pensando comigo, mas porra, como a tecnologia disso daqui tá parada? Deixa eu explicar o parado, tá? Como que é meio retrô isso daí. Tudo bem, os caras tão fazendo umas puta lâminas fininhas, colocando um puta espaço fininho entre uma e outra lajilete, colocando cinco lâminas no mesmo lugar. Porra, quando eu era moleque, duas já era porra, caralho, caralho. Olha que eu não tô tão velho, tô com 39. Tão com cinco, legal. Puta, a tecnologia pra fazer isso é muito legal. Só que o desenho do negócio, a ideia básica do funcionamento do negócio, continua o mesmo, até hoje. São lâminas que você vai cortar a tua barba ali, passando na tua pele, uma lã. E eu tava olhando aqui e falando, porra, há tanto tempo que é assim, como é que ainda não inventaram um negócio um pouquinho mais inteligente? Lógico, tem os barbeadores elétricos. Tem dois tipos, aquele que roda lá, e aquele que fica assim dentro ali, né? Eu prefiro esse daqui, é legal. Ele corta, fica lisinho, fica rente. Só que não é igual uma gilete. Vocês concordam comigo em relação a isso daí? E fica esquisito na pele também. Na pele, às vezes fica meio esquisito, meio ressecado. E o povo falou, porra, como é que não mexeram ainda, né? Não criaram do jeito que tá a tecnologia? Puta, o mundo do pequeno, né, que a gente tá hoje. E não fizeram nada. Uma puta coincidência. No mesmo dia, tava no YouTube, fuçando umas coisinhas, vinha uma propaganda. Philips One Blade. Não sei se vocês já viram, galera. É isso daqui, ó. Não é vídeo pago, propaganda nenhuma, tá? É só um dos assuntos, é só pra puxar o assunto e o que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Daí eu vi o vídeo, o cara passando o negócio num puta barbão do caralho, cortando, ficando lisinho, parecendo uma gilete. Daí, caralho. Daí eu fui atrás, vi alguns vídeos. Galera, sabe cortador de cabelo? Aquele negócio pra cortar o cabelo, cortar pelo de cachorro, gato. Fica assim o negocinho. Aquelas maquininhas de cortar cabelo, de raspar, que tem o número da máquina e tudo mais. Galera, eles conseguiram fazer um negócio que é igual uma gilete. Dá uma olhada, pessoal. Olha o que é fino isso daqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Só que com aquele sistema, não é uma gilete. Olha lá, galera. Posso cortar, ó. Passar à vontade, não vai me cortar. E é bem pequenininho. E galera, é que puta, eu tô barbudo pra cacete. Eu passei isso daqui hoje de manhã. Você passa, é muito legal. Parece que você tá passando... É quase a sensação de tá passando uma gilete. E ele tem dos dois lados. Onde eu quero chegar com isso? Nessa, puta, coincidência do cacete aí. É que, puta, às vezes os caras lançam uns negócios que são revolucionários. Na minha opinião, eu não sei qual que é a opinião de vocês, por isso que eu falei, puta, tá aberto aqui os comentários. Posso estar falando uma puta idiotice na cabeça de algum aí. E eu aceito a críticas. Porque, pra mim, é um papo legal que eu queria ter com vocês. Pra mim, isso daqui é um negócio revolucionário. Porque eles fizeram um negócio que é uma gilete, só que não é com lâmina. Saindo um pouco de lado disso daqui, deixa eu parar de fazer propaganda dos caras da Philips aqui. Carro, por exemplo. Galera, há quanto tempo existe carro? Motor a combustão. Puta perda de energia do cacete que tem um motor a combustão. Legal, você vai falar, puta, a tecnologia tá top, porra, um Fórmula 1, o que anda? Caralho, fodêncio. A tecnologia é de quando isso daí? Dessa combustão interna. É a mesma coisa o motor 4 tempos que funcionava, 1, 2 tempos, que seja, tem alguns ciclos novos, motor rotativo, enfim, eu não quero entrar nessa parte. Mas todos, não deixam de ser, um motor de combustão interna. É um negócio que existe há muito, muito tempo. Ou seja, eles estão mantendo a mesma tecnologia, ou seja, a mesma ideia básica, e só aumentando a tecnologia por trás disso pra tentar aumentar a eficiência, tirar mais potência, ser mais econômico, enfim, menos poluente. Desculpa, pessoal. Menos poluente, enfim. Mas o desenho ainda é o mesmo, a ideia ainda é a mesma. Daí começa a entrar um pouquinho a tecnologia de motor elétrico. Caralho, isso eu acho utópica. Eu já vi moto de trilha, moto esportiva elétrica. Muito louco. Os carros da Tesla aí, meu. Só que a tecnologia ainda é muito cara. Ainda é muito cara a tecnologia pra você ter um carro elétrico. Pô, os carros andam pra cacete, pra cacete. A aceleração deles é um absurdo. Só que não vamos nem entrar nesse tópico, né? Por que que essa tecnologia é tão cara? A gente pode até conversar aqui. Claro que tem a ver com o lobby do petróleo e o cacete A4. Mas, por mais que já exista o carro elétrico, o carro elétrico, na minha visão, é meio que essa revolução toda. Só que ainda dá pra mudar muito. O desenho do carro ainda é um negócio. Quatro rodas, a porta ali e tudo mais. Eu tô tentando abrir nossa mente um pouquinho, entendeu, galera? Por isso que eu tô falando tecnologia do presente e o que que a gente pode esperar aí pro futuro. Porque continua sendo o motor, é praticamente a mesma coisa. O carro, por mais que ele seja elétrico, ainda é aquele negócio lá, com formato meio parecido, por mais que seja futurístico. Quatro rodas e beleza. Agora vamos entrar no meu mundo. O mundo do piloto. O que que um piloto pensa? A respeito de um avião. Galera, o avião é a mesma coisa. O que que um avião é? Duas asas, 99% das vezes, dois motores, um embaixo de cada asa. E pronto. A ideia básica, lógico, eles mudaram muito. A tecnologia foi investida no mesmo desenho. Era esse ponto-chave que eu queria chegar com vocês. Igual o do carro e do motor. A tecnologia foi investida, muita tecnologia, mas do mesmo conceito. Que nem avião. É igual. Você pega um 737, ou um 707, ou o que for, antigão, e você pega um avião hoje, você vai olhar pra fora, pra um leigo, às vezes é praticamente a mesma coisa. Duas asas, os motorezinhos ali embaixo. O que que eles fizeram? Eles investiram uma puta tecnologia no mesmo desenho. O que que significa? Claro, um desenho que funcionou. que deu certo. Mas continua sendo igual. O motor aeronáutico, que todo mundo chama de turbina, né? Meu, a tecnologia é da Segunda Guerra. Evoluiu pra caralho, evoluiu pra caralho. De verdade, é um absurdo que evoluiu. Um absurdo que evoluiu. Só que ainda é o mesmo desenho. Eu não sei se eu estou conseguindo passar a mensagem pra vocês do que que eu estou querendo dizer. Daí a gente entra um pouquinho, conversar um pouquinho do nosso lado, aqui o lado dos drones. Ó, drone sim. Drone foi uma revolução absurda que a gente teve. Precisou, precisaram de certas tecnologias pra começar a desenvolver o drone de hoje. no que a gente consegue voar. A controladora, o poder de processamento, vocês viram no meu vídeo lá que eu corto as hélices fora, lá os pedaços das hélices e ele consegue processar. Drone é um negócio muito legal, uma puta tecnologia absurda. A teoria de voo envolvida num drone, vocês não têm noção o quão complexa é. Eu não consigo nem explicar pra vocês de uma forma simples como é que é a teoria de voo de um drone, de um multirrotor. Só que daí, se a gente for pensar, vamos pensar isso daí em grande escala, puta, pra começar a levar gente dentro. Minha opinião, posso estar completamente errado, tá galera? Mas minha opinião, eu não vejo ainda um jeito viável de se fazer um negócio desse. Acaba ficando um negócio muito grande. Um helicóptero tem um motor, dois, vai, quando tem um turbina, um biturbina, enfim, não quero entrar nesse assunto. Pô, um drone precisa de pelo menos quatro. A galera pra fazer ele seguro faz oito. Um em cima e um embaixo, um em cima e um embaixo, mas com quatro rotores. Pra ter o quê? Pra ter uma redundância, se der pau em um, o outro segura ali. Por quê? Que é uma coisa bem legal também. Multirrotores, os drones, com três ou quatro rotores, se perder um rotor, um conjunto de rotor, um motor com aspas e tudo mais, ou que seja só a pau, que perca só o motor, ele não é estável, ele vai cair. Por quê? Eu vou tentar fazer um desenho aqui em algum lugar. Porque o centro de gravidade fica fora do triângulo que compreende ali dentro daqueles três motores que continuaram funcionando. ou seja, você tem um rotor aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. O centro de gravidade desse telefone é aqui. Esse centro de gravidade está fora desse centro de pressão ou de sustentação, digamos assim. Então, se você perder o rotor daqui desse lado, ele vai fazer assim e vai cair. Do mesmo jeito, se fosse três, perdeu um, caiu. Pra você ter um pouco de garantia de que se você perder realmente alguma coisa, um rotor, um conjunto desse de rotor, você continue com o drone voando, você precisa de cinco ou mais rotores pra conseguir manter o centro de gravidade dentro do teu centro de sustentação ou centro de pressão, ou jeito que você quiser falar. É por isso que eu não vejo muito, é lógico que tem, eu já vi, galera, confia em mim, eu já vi tudo que é vídeo de drone, de projeto de drone pra transportar pessoas. Eu acho muito legal a ideia. Eu só não sei o quão prático é isso na vida daqui pra frente, o quão a tecnologia vai mudar pra tornar isso possível e viável. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa viagem do Lelo toda aqui, desse vídeo, só pra jogar algumas ideias no ar, pra gente conversar aqui sobre o que pode acontecer daqui pra frente. Que nem isso, aqui simples pra caralho, mas na minha cabeça foi uma puta evolução do caralho num negócio que a gente usa no dia a dia e que a gente nem pensava. Entendeu? É isso aí, galera. De verdade, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do likezinho e comenta aí embaixo, pessoal. Braço, galera. Fui. Fui.